Salve galera, eu tinha feito um vídeo falando do sistema podre e corrupto que é a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas que faz com que você acredite que tem benefícios, garantias e privilégios, mas na verdade você está sendo lesado, roubado e eu vou estar provando isso nesse vídeo. O décimo terceiro, por exemplo, é uma farsa, ele não existe ele só favorece a classe empresarial e não trabalhadora e a intenção é fazer com que você acredite que tenha um décimo terceiro salário mas no fundo, isso são 12 salários diluídos em 13 e essa ilusão do décimo terceiro faz com que você, trabalhador, esteja emprestando dinheiro ao empregador sem juros e correção monetária e ele vai lá e te paga no final do ano o tal décimo terceiro, que na verdade ele não existe o cálculo é bem simples, no ano nós temos 52 semanas os meses variam entre 4 semanas e alguns tem 5 semanas você já se perguntou por que você ganha a mesma coisa trabalhando em meses e semanas a mais? tem mês que vai até o dia 30, outro vai até o dia 31 é exatamente para isso que veio o décimo terceiro se a gente dividir 52 semanas em 4, considerando o mês padrão de 4 semanas temos um total de 13 meses, ou seja, quando ajustamos todos os meses para o mesmo número de semanas, vemos que trabalhamos um mês inteiro a mais no ano, mas recebemos somente 12 salários a diferença é que passamos a ganhar por mês em vez de dias ou semanas trabalhadas que seria o correto, pois quando fracionam tudo por mês acabam sumindo uma boa parte de nossas horas e dias trabalhados resumindo, o décimo terceiro não é um bônus, ele é um direito devido pelo que você trabalhou e agora eu vou explicar para vocês como esse tal décimo terceiro só beneficia a classe empresarial vamos supor que o seu salário é de 3 mil reais aí chega o final do ano, você vai lá e recebe 6 mil 3 mil do seu salário, que é o normal, e mais 3 mil do tal décimo terceiro e esses 3 mil a mais, veio da forma que eu expliquei pois ele é um dozeavos de cada mês que você trabalhou no ano e 3 mil dividido por 12, dá 250 reais então, cada mês que você trabalhou durante o ano você acumulou como direito seu a receber no final 250 reais agora imagine só se você acumulasse esse dinheiro e ele viesse integrado no seu salário você receberia todo mês 3 mil e 250 reais isso significa que você está sendo lesado é aqui que vem o pulo do gato, olha só como o empregador se beneficia com isso ele vai aguardando todo mês esses 250 reais que dividido por 12, dá 3 mil e mais os juros, vamos supor que ele tenha investido só 10% do seu dinheiro que ficou em posse dele então no caso ele teria 3 mil e 300 reais então ele te paga no final do ano só 3 mil reais quem se beneficia com seu próprio direito é o empregador e se o seu salário fosse 10 mil, ele ficaria com 1 mil vocês conseguem entender como esse tal décimo terceiro foi feito para beneficiar a classe empresarial? mas infelizmente a maioria das pessoas acham que tem benefícios que o empregador é bonzinho que está dando para elas décimo terceiro o trabalhador brasileiro é enganado e manipulado a todo tempo essa CLT é um câncer mesmo vocês podem ver que nos Estados Unidos, entre outros países de primeiro mundo não tem essa palhaçada igual décimo terceiro, aviso prévio FGTS que eu vou estar falando dessa desgraça também que soa como um baita benefício, olha só que maravilha Fundo de Garantia de Tempo de Serviço que segundo a maravilha da CLT diz que no início de cada mês os empregadores depositarão o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal no nome do colaborador olha só como é que o sistema faz a gente de otário que a gente acredite que o empregador é bonzinho é o encargo dele depositar esses 8% do nosso salário só que a jogada é o seguinte, ao fazer o cálculo de custos para contratar os funcionários ele inclui isso e vê quanto é o salário anual real do trabalhador se o trabalhador não produzir aquilo, ele é demitido é o próprio empregado que paga seu FGTS, INSS, décimo terceiro tem que ser muito inocente para achar que o patrão está te dando alguma coisa de graça por exemplo, seu salário é R$ 1.500 mas o empregador te contratou por R$ 1.620 porque 8% de R$ 1.500 dá R$ 120 tudo já é planejado, o cálculo de custo para contratar funcionários simples assim e você ainda é lesado e roubado com seu próprio dinheiro com seu próprio direito, não é? olhem só como é que o sistema é bonzinho e se preocupa com você esses 8% que o empregador paga, que é o direito seu ele retira da conta do trabalhador fazendo uma espécie de poupança forçada ele pega seu dinheiro sem deixar você ter a escolha do que vai fazer com esse dinheiro seja gastar, seja investir o sistema acha que você é retardado que não tem capacidade de administrar o seu próprio dinheiro então ele fica com esse dinheiro e depois ele repassa para você de uma forma rentabilizada com uma taxa de juros muito mais baixo do que o trabalhador poderia ter obtido se tivesse investido numa poupança ou fundos de investimento simples o governo pega seu dinheiro e paga menos que o mercado paga e ele usa o seu dinheiro para taxas como programas, não é? minha casa, minha família usa esse dinheiro para financiar empréstimos e por ano consegue lucrar cerca de 13 bilhões em cima do dinheiro dos trabalhadores hoje a taxa do FGTS é de 3% mais TR que não cobre nem a inflação o sistema lucra com o seu dinheiro e o seu retorno é mais baixo do que a inflação e se você, cara, que é trabalhador tivesse posse desse dinheiro qualquer coisa que você investisse ia render muito mais seja um CDB, um LCI, bitcoins, fundos imobiliários qualquer coisa você ia lucrar muito mais o cara que acredita que a CLT beneficia ele é um idiota tem pessoas que dizem, né? ah, eu consegui comprar minha casa graças ao FGTS porra nenhuma, cara foi graças ao seu trabalho, ao seu esforço e você foi roubado ainda todas essas porcarias é um direito seu é só aqui no Brasil que tem essas ideias de 13º FGTS para você acreditar que você tem algum privilégio pois assim os trabalhadores não passam a reclamar, não é? direto eu ouvi a pia unsada falar no trabalho não vejo a hora de chegar, meu 13º e se a gente chegar e explicar para esses caras como o sistema funciona eles dão risada ainda, não é? porque a CLT já fez uma lavagem cerebral na cabeça deles eles acreditam que tem privilégios, benefícios, garantias e os acomodados não questionam, não reclamam o que nós precisamos é lutar pela moralidade do sistema trabalhista brasileiro para que o tal 13º integrasse no nosso salário todo mês pois teríamos mais dinheiro para investir do que deixar esse dinheiro para ser pago só no final do ano, beneficiando o patrão e também deveriam acabar de vez com o FGTS para que esse dinheiro fique na mão do trabalhador e não numa conta a poupança forçada operada pelo governo de forma que o trabalhador possa fazer o que quer com esse dinheiro seja consumir, poupar, investir e nesse último caso com taxas razoáveis praticadas pelo mercado e não com taxas mendigas do FGTS mas infelizmente o povo brasileiro não se preocupa com esses assuntos em estudar e o baixo QI faz com que as coisas aqui fiquem o mais do mesmo sendo explorado e achando que está sendo beneficiado beleza galera até o próximo vídeo quem puder deixa o like e se inscreva aqui no canal compartilhem esse vídeo e se inscreva no canal